O IBGE divulgou nesta quarta-feira os resultados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA 15 de novembro. Este índice é considerado uma prévia do IPCA, indicador utilizado pelo governo para as metas de inflação. Os resultados desta quarta-feira mostram uma queda no índice. A variação de novembro foi de 0,38%, uma desaceleração em relação ao outubro. Os dados completos do IPCA 15 podem ser consultados em www.ibge.gov.br. De Brasília, Ricardo Carandina.